O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a cobrança do passaporte da vacina aqui no Brasil leva em conta o princípio da precaução. O STF determinou que o governo adote a medida para conter a variante Ômicron, que tem 11 casos confirmados no país. E hoje uma pessoa morreu vítima da nova cepa no Reino Unido. É a primeira morte de uma pessoa infectada com a variante Ômicron. O premier Boris Johnson afirmou que apesar das poucas informações sobre a nova cepa, a ideia dela ser mais branda do que as demais deve ser deixada de lado. A Ômicron já representa 40% das novas infecções diárias em Londres. E nas próximas 24 horas deve responder pela maioria dos casos, segundo o governo britânico. Todos os continentes já confirmaram a presença da variante descoberta na África do Sul. No Brasil, até agora, 11 casos foram relatados. Dois em Goiás, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e cinco em São Paulo. O último foi identificado em Limeira, no interior paulista, em uma mulher que viajou à África do Sul e à França em novembro. É o primeiro caso no interior. Os demais foram registrados na capital. Hoje, durante o evento no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que devem haver mais infecções pela Ômicron no Brasil. Vivemos espreitados por outras possíveis variantes desse vírus, como é o caso da variante Ômicron. Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e, com certeza, deve haver mais. Ontem, Queiroga comentou sobre o Conect-SUS, que deve ser restabelecido até esta terça-feira. O sistema está indisponível desde sexta-feira passada, após um ataque hacker. O problema afetou as notificações de casos da Covid-19 e adiou a exigência da quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados que chegam ao país, que entraria em vigor no sábado. Fazer quarentena pressupõe uma organização enorme de controle dessas pessoas, se elas efetivamente vão cumprir essa determinação. E nós não temos estrutura no nosso país para monitorar essas pessoas. Isso significa que nós vamos estar dando condições de pessoas não vacinadas e que podem trazer os vírus para cá circular amplamente no nosso território. Mas, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o governo pode ser obrigado a adotar a exigência do comprovante de vacinação contra o vírus para quem chegar em solo brasileiro. A decisão ainda será analisada pelo plenário da Corte. Hoje, em Manaus, Barroso comentou sobre o passaporte de vacina. O Supremo tem uma tradição de aplicar o que se chama de princípio da precaução. Em matéria de vida e saúde, a gente adota a medida mais conservadora possível para impedir que as pessoas morram. A nova portaria do governo sobre o passaporte da vacina ainda não foi publicada. Mas a Anvisa já notificou postos de fronteira e aeroportos do Brasil para exigirem o comprovante de vacinação. A medida, adotada em outros países, é defendida por especialistas. O teste de PCR é uma ferramenta muito útil, mas que por vezes falha. E ao adicionarmos uma outra estratégia, que é a exigência de vacinação, que eventualmente pode falhar também, o indivíduo vacinado pode trazer o vírus, estar doente, sem sintomas. Mas diminui muito o risco de nós introduzirmos, não só a Ômicron, mas qualquer outra variante vinda de qualquer país. E aí